Olá! Que isso? O que aconteceu? O que aconteceu, Maria? Ai, meu Deus. Oxi, ele te machucou? Mano. Gente, a gente tá aqui no quarto, porque a gente ouve barulho na sala. E eu não sei o que que é, mas eu tô correndo. Gente, hoje o João não tá aqui na Débile, tá lá em São Miguel, só tá eu, o Natan, a Sara e o Igor, e a gente escutou os barulhos e a gente resolveu gravar, porque tudo a gente gravou da nossa vida, né? Mano, eu não faço a menor ideia do que seja. É, e pode ser tipo anônimo, coringa, o melhor de branco, então a gente começou a gravar, e eu tô com medo, porque também pode ser um fúmido. A gente tem que errar o rúrguer, gente. É, tem que errar o rúrguer, gente. É, eu não vi isso pior, errar o rúrguer azul. Mano, você é ridículo. Eu não chego a ver ele. Não vi esse ainda. Ele é péssimo. Mano, por isso que eu não gosto de vir muito aqui na casa do João, sempre aparece alguma coisa que eu não fiz. Você ouviu? Ouvi. Você ouviu? Mano, vamos lá ver. Esse é o rúrguer aqui. Gente, tá batendo alguma coisa na sala. É uma batida diferente, pode ser que seja ele. Ele tá fazendo bumbum. Eu nunca escutei isso. Vai lá. Vamos lá ver. Não, cuidado, cuidado. Você não. Por quê? Quem sabe? E se alguém aparecer aqui no quarto, o João sempre fala pra gente não ficar trocando os quartos. É, é verdade. E se for anônimo, a gente tem que ficarmos juntos aí. Vai ser um mono. Não sei, a gente desce pra ver quem é. Mas o anônimo sempre avisa. Puta, eu acho que o anônimo nunca aparece quando o João tá aqui. Mano. Deixa eu ver uma coisa lá embaixo. Por quê? Eu juro que eu vi passando ali. Desce lá lá. Eu tô com medo, mano. Não, não é o anônimo. Eu não quero ir, mano. Eu vi uma fantasia muito estranha. Toda colorida. Mas você viu passando pra onde? Não sei. Foi pra lá, foi pra lá. Logo atrás da... Ah, para, mano. Um bicho... Eu não quero ir primeiro. Vai alguém primeiro, por favor. A luz ligou aqui de cima. Nossa, para, mano. Eu juro que ligou aqui. A luz da sala. Tá em cima da pochete ali. Ali, ó. Bem ali, bem ali, bem ali. Ela ligou do nada. Maria, vai primeiro. Vai, Sara. Você também é corajosa. Eu não sou corajosa. Por favor. Vai, Guinho. Eu tô com medo, eu não gosto dessas coisas, mano. Eu não gosto não, mano. Não. Vai, desce. Eu vou empurrar alguém aqui. Ai, mano. Mano, eu vou ir. Me grava. Eu vou ir. Eu tô indo. Aqui mesmo. Ai, ai, ai. Meu Deus, calma. Ai, ai. Meu Deus, meu Deus. Mano, a Sara caiu, mano. Mano, a Sara caiu, mano. Mano, ele caiu. Mano, ele caiu. Que bicho é aquele? Mano, eu não sei o que aconteceu. É o palhaço da Dark Web. A gente caiu, a gente caiu. Um palhaço? Quem é ele? Quem é esse, Maria? O João decidiu comprar esse palhaço na Dark Web pra ver como é que é. Será de verdade? Tipo, alugar. E daí ele veio uma vez aqui. Ele tinha sumido. E agora veio... Eu não comprei uma vez. Que ele apareceu quando a gente, três horas da manhã, quando a gente tava lá. Mas ele faz o quê? Tipo, um jogo? O que que acontece? Não, o João comprou, alugou ele. Aham. Um aplicativo que você aluga pra, tipo, festa. Um fórum na Dark Web. Dark Web tem vários fóruns. Esse é um dos fóruns que vende um monte de coisa. Isso, tipo, ou pra animar a fé. E a gente não pode ficar parado no quarto? Não, pode ser. Eu acho que o João comprou de novo. Porque você tem que comprar pra ele vir na sua casa. Mas ele não faz nada? Faz. Ele fica correndo na hora em casa. Mano, é da Dark Web. O que que a Dark Web não faz? Esse que é o problema. Não acredito. Nossa, esse aqui eu não conhecia. Eu tô com muito medo. Porque ele não ia me tirar. Eu tô com muito medo. Ele do nada correu. A gente caiu na escada. Tá ligado pro João? Não, eu não tô com o pai. Não nega não. Mano, mas o que a gente faz? Vamos lá tentar, sei lá, ver. Ele fica parado? Ele faz alguma coisa? Acabou de se mexer. Ele pulou em cima da gente. Vamos lá dar uma olhada, então? Gente, vamos descer aqui. Mas é melhor a gente descer do que a gente ficar em cima. Eu não tenho dinheiro pra apagar essa câmera não. Mas se eu caí naquela hora da câmera não. Então, tem que melhor descer. Ai, ai, lá na porta. Nossa, tá na porta. Nossa, meu Deus. Será que eu consigo filmar? Não consigo. Gente, tá vendo? Nossa. Desce, desce, desce. Vamos correr, vamos correr pra lá. Vamos sair daqui. Ah! Ele correu pra lá. Ele correu pra lá. Vamos ficar na sala. Vamos sair, mano. Não, sala não. Não, sala não. Na sala. Não, mãe, não tem como a gente sair daqui. Mano, ele sumiu. Não tá em nenhum lugar. E agora? Não tá em nenhum lugar. E agora? Mano. Vem comigo, gente. Vem, vem. Não brilhe sozinho, não. Vai na frente, Sarah. Ah! Saiu correto. Meu Deus. Meu Deus. Ah! Jogou aqui. Mano, fica comigo. Fica comigo. Fica comigo. Meu Deus. Tô com medo. Vamos só dar uma olhada. Tá na cozinha. Mano, tá na cozinha. Eu não quero ver esse bicho, não. Tá na cozinha, Sarah. Ah! 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 Meu Deus. Meu Deus. Cadê? Mano, ele é desesperado. Mano, vocês não tão ligados? Ele correu atrás de mim? Muito, 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 muito. Correu. Mano, eu não sei o que fazer. Porque ele já veio aqui. Eu sei como ele funciona. Não achou, mas ele me machucou. Mano, ele viu que ele... Gente, sai da distância do sofá. Vocês escondidos, mano. Não pode ficar. Aqui, aqui é... Olha, Sarah. Tá me olhando. Tá bem ali. Tá na sala. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vai pra cozinha. Pra cozinha não. Ela tá na cozinha. Ele tá na cozinha. Ah! Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Consegui fugir. Consegui fugir. Mano. Desce. Desce, desce. Gente. Eu nunca vi nada. Vai. Vai. Tá no banheiro. Tá no banheiro? Aham. Não. Tá lá fora. Tá lá fora. Tá ali. Mano. Meu Deus do céu. O que a gente faz? Por onde a gente vai? O que a gente faz? Sarah. Sarah. Tá no banheiro. Oxi. Tá presa? Meu Deus. Sarah, não sai, Sarah. Não sai daí, Sarah. Sarah, não sai. Não sai, Sarah. Cuidado, Sarah. Mano. Sarah, não sai do banheiro. Não sai do banheiro, Sarah. Sai. Sai, sai. Agora pode sair. Sarah, sai. Corre, corre. Vamos sair daqui. Corre pra cozinha. Rápido. Ah! Ah! Meu Deus, Sarah. Vem pra cá, Maria. Mano. Ah! Você vai correr. Vai lá pra fora. Fecha, fecha, fecha. Ele saiu. Fecha a porta. Será que ele foi embora? Será que ele vai embora? Será que ele vai embora? Fecha aí. Fecha aí, Sarah. Fecha tudo. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui. Você não trancou. Você não trancou, Sarah. Ai meu Deus. Caramba. Sarah, você não trancou, Sarah. Trancou. Sarah, você não trancou. Meu Deus. O que a gente faz? Eu não sei. Maria, Maria, Maria. Sobe, Maria. Maria. Cadê a Maria? Maria. Maria. Vem pra cá. Cuidado, Maria. Ai meu Deus, ele tá aqui. Tá aqui. Cuidado, Maria. Pelo amor de Deus. A gente não vai pedir que tem medo dele. Tá. Tem que ficar de boa. Mas ele tá... Ele parece mais calmo agora. Porque ele é animador de festa. Porque o João comprou ele. Ele tá mais calmo. Ele tá feliz. Nossa, meu Deus do céu. Ai meu Deus. Você já viu ele? Ele não... Ele já viu. Ele fica assim mesmo? Ele é meio bobo. Ele sumiu. Ele sumiu. Ele sumiu. Vem pra cá, Sarah. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Não, não. A câmera não. Sai correndo. Mano. Até agora ele não fez nada com a Sarinha, mano. Mas tá bem, né? Nadinha. Ele encostou no peito. Ele encostou o doiguinho na Maria, mano. Oxi. Do nada. Quer ele ficar? Então, a gente não pode fingir... A gente não pode fingir que tem medo dele. Ele pegou o pano de prato. Oxi. Ele quer brincar, eu acho. A gente não pode fingir. Que isso? Ele já vai tacar isso em você. O que é isso que ele tá fazendo? Mano. Mano. Ele sumiu. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Meu Deus. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Maria, corre, Maria. Maria. Maria, Maria. Maria ficou. Sobe, Maria. Pelo amor de Deus. O que é isso? Maria. O que aconteceu? O que aconteceu, Maria? Ai, meu Deus. Oxi. Ele te machucou? Olha. Ele machucou a Maria. O que foi? Maria. Meu Deus, Maria. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele saiu, Maria? Ele chegou. Eu vou passar por ele. Ele me chutou. Ele me chutou. Ele saiu? Não vi. Meu Deus do céu, mano. Ele passou por ele e me chutou. E agora? Será que ele foi embora? Mano, tem que tentar falar com ele. Será que esse era o plano dele? Machucar a Maria? Ele foi embora. Ele foi passar. Ele me chutou. Fala com o João. Acho que ele foi embora. Nossa, estou muito forte. Fala com o João, mano. Não é possível.